E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Liquid Crystal E como vocês podem ver galera, treinamos um pouco mais o nosso time, que agora está melhor do que antes Porque isso acontece quando você treina Deixa eu passar pra cá, ô seu palhado É óbvio que é isso, eu já enfrentei esse povo aqui galera, no último vídeo Esse caminho eu não terminei aqui no vídeo anterior, mas vocês viram né galera, que eu já vi nessa cidade, no anterior do caso Então não é novidade pra ninguém, só que escoatar uma parte que seria um pouco chata e repetitiva Então já vimos direto pra cá O que a gente tem aqui pra fazer, que eu não lembro dessa cidade, que a gente tem que fazer aqui em Ecrutique Chinatower Hum, tem aqui nessa Chinatower né O Tec Tensignia de Ecrutique, pra conseguir galera, entrar aqui Cadê o ginásio de Ecrutique, não está Tem que ir pra onde aí, o Carecosis, pra encontrar o Morte? Não lembro de nenhum, nem um pouco dessa parte Ok, peguei galera um item aqui, eu falei que eu gosto de procurar tesouros né Procurar itens no caso desse jogo, mas é uma puríssima mentira né Só realmente peguei pra pegar um item, porque é um item pra pegar Vocês sabem né galera, que não peguei me pegando itens Até parece, deixa eu passar por aqui Só inventei essa história galera, meramente pra ele me entregar o bagulho Que eu talvez nem use, mas eu quero pegar Sou dessas pessoas, sou acumulador galera Talvez eu vire quando eu ficar, né, idoso Em vez daqueles idosos com a casa cheia de quinquilharia Eu consigo me ver, consigo me ver galera com esse tipo de velho triste Cheio de desgraça dentro de casa Ok E eu não me refiro aos meus netos Que piada escrota Deixa eu passar pra cá, desculpa galera, que eu não evitei Não consegui evitar, veio na mente, veio rápido Eu achei que era uma piada Ok, deixa eu pegar esse item aqui Era uma piada né Só não era talvez a das mais gentis com as suas crias Deixa eu descer pra cá Certamente galera, se eu tiver netos eu gostaria muito deles Eu espero Deixa eu correr aqui a do Giudud Vai que eu não gosto de algum, né Pode ser um bandido também, algum deles Ah, sem muita possibilidade Né Deixa eu correr aqui Só da frente do Giudud Vamos enfrentar esse carinha Eu queria encontrar o Mort aqui gente Onde é que você, algum de vocês sabem Onde é que o Mort desenfiou Ok E se alguém tá pensando agora O Mort morreu Você tem problemas, ok Esse é um trocadilho muito ruim Nightshade, eu pensando Ninguém pensou isso no bigamer Só você, quer dizer que você É que pensou um trocadilho ruim Talvez você tenha razão Ok Vamos dar uma Sério mesmo Ia dar uma lambida no bicho Você vê que essa lambida pode ser um pouco perigosa pra mim Poderia talvez até nem ter matado ele Acho que teria A lambida tava muito baixa Quintical Hit Não é muito bom contra mim Porque eu sou venenoso também Derrotamos ali a galera Needle King E a Juliana evoluiu, né galera Eu acho que não tinha feito isso no último vídeo Isso aconteceu em off Durante o treino Foi muito bom Agora é bom ter o Pokémon evoluído Fica essa informação aí também Ter o Whip na minha cara Defensa que cai O Aster Haga na cara dele Vitória no Nidokunha aqui Bem legal Bem boada Muito bom Muito bom Ok, pois é Você perdeu pra uma criança Aqui é uma criança Que tem Dispositivos Que tem habilidades Dispositivos parece que ela tem gadgets, né Parece que ela tem um iPhone e um iPad Que ela tem habilidades Que ela tem conhecimentos É uma criança que vê muito tutorial no YouTube E sabe das coisas Deixa eu passar pra cá Isso que a criança faz hoje em dia Assiste o YouTube Deixa eu passar por aqui Assiste o canal do Big Gamer Que é muito bom Eu não sei na verdade se o meu canal É muito bom pra crianças Acho que talvez não seja o mais indicado Deixa eu passar pra cá Essa é uma boa coisa de se falar, né No Big Gamer Pra você mesmo Interessante Deixa eu passar por aqui Não acho que seja ruim Não acho Que eu não falo nada muito impróprio Acho que não Ou será que sim Talvez eu faça algumas coisas Que sejam um tanto quanto Excessivamente realistas Pode ser Pode ser Pensando em perspectiva agora Talvez isso seja um problema Então matar esse peixe galera aqui Entretanto Não me esqueci um pouco Ah, não consegui matar o peixe safado Vamos terminar com o Night Shade Só espero que ele não use itens Oh Pedece Desgraçado Votinho Me enfiar porra Ok, vamos lá Que palhaço Vamos lá então Olha o Night Shade Mais uma vez Que dificuldade pra vencer um peixe maluco Eu não consegui vencer um peixe Ai, socorro Eu treinei pra caramba Por que ainda essa batalha Tá sendo difícil pra mim Ai meu Deus Tudo bem que eu não sou super efetivo Agora Mas isso aqui é Exagerado Vamos lá então Colocar a Doralice Entra aí Doralice no local Porque agora eu sou super efetivo Portanto vamos aproveitar Galera As raras ocasiões Do Dio Sul De fato super efetivo Mas eu não sou Porque ele não é Ele ainda não é Lutador Mas ele tem as mãozinhas Como é que ele não é lutador ainda? Caraca Esqueci disso Como eu tinha certeza Que ele quando passava de Poliwag Pra Poliwreel Ele já era lutador Mas aparentemente Só quando vira a galera Poliwrat Ok Informação aí né Informação Infelizmente Não vai servir agora Né galera Mas como eu diria O bom ditado Como eu diria minha avó É morrendo e aprendendo Vamos lá continuar batendo aqui Em todo mundo E vamos lá Tentar encontrar Pra onde eu tenho o dinheiro Pra onde eu tenho o dinheiro Tentei encontrar o Moritz Mas eu não faço a mínima ideia Onde ele se encontra Ok O povo aqui agora Me escrutizando Porque eu sou Um estrangeiro Me sinto preconceitualizado Xenofobia Nightshade Aqui na cara do Nidorino Nunca dá metade Pô Nidorino Acerta a linha Tadinha Da vida do bicho Senão ele vai se curar Mata ele agora Isso Nidorino Vamos trocar aqui de volta Jogar o caramelo no lugar Acho que talvez agora Pra eu conseguir enfrentar Isso aqui eu vou fazer Em algum momento Eu iria fazer Então fazer no vídeo Tá valendo Mas eu não quero Me perder o suficiente De modos Que eu não chegue Nem a enfrentar o Moritz Que é um risco Que eu corro Talvez aqui Talvez seja útil Já tentar dar uma conferência Pra não ir longe demais E acabar Ficar longe do ginásio E não enfrentando Galera O Moritz Aqui Isso seria Uma dificuldade Eu quero enfrentar Esse maluco hoje Eu sinto que eu tô ficando Meio longe dele Né Parece correto Mas eu acho que Se eu continuo pra cá Tô me lembrando Algo vem Que o caminho Chega Que a gente tá chegando No lugar Correto Algo me diz Uma memória Lá no fundo Da minha mente Me diz Baby Gamer Você é lindo Obrigado Memória Mas tem outra Que diz também É por aqui mesmo Então espero Confiar na segunda A primeira É claro que está certa Mas a segunda Vamos lá então Quando você faz piadas Consigo mesmo Fica aí uma Lição de vida Importante É difícil você saber Se é melhor fazer piadas Tipo Eu sou o máximo Ou se eu sou Um porcaria Né É interessante Porque se você faz Muito eu sou o máximo As pessoas possam acreditar Que você de fato Acha mesmo E é um todo Quanto arrogante Mas se você faz Muitas piadas Se rebaixando Que é uma coisa Que eu faço Bastante Algumas pessoas Acham que eu tenho Problemas em saúde Tipo Depressão Alguma coisa assim Baixa autoestima E tal Aí fica com pena E também não é engraçado Então você tem que Ajustar Por exemplo Com a minha família Eu geralmente faço piadas Me achando Porque eu só faço piadas Tirando o caminho Pra minha própria cara E a gente não fala Isso não Ok Então não funciona muito Derrotamos 920 E aqui no canal Eu faço mais Tirando o mundo Com a minha própria cara Porque eu acho que é mais Funciona melhor Ok Aqui tem outro ginásio Mas eu tenho que talvez Ir pra esse ginásio Primeiro Não é isso Lake of Rage Tá Eu posso ir até o Price Posso ir resolver O negócio no Lake of Rage Mais Enfermeira Joy O que eu devo fazer? Casar com você? É agora Enfermeira Joy Bora vai casar Mentira Por que alguém A galera não fez ainda O jogo Onde se casa Com a Enfermeira Joy Será que já fizeram Esse jogo E eu não sei Eu sei que fizeram A galera Um jogo Em homenagem a mim Que eu ainda não joguei Não é três dias Porque eu não vejo direito Minhas Minhas informações E pior que Tem um Pokémon Ou do Big Green É porque parece que é bem simples Mas eu queria jogar Toda maneira Só que eu esqueço Agora eu lembrei Inclusive Enquanto falava com vocês Quer dizer Essa é uma coisa Que eu gosto bastante Eu fiquei pensando Na minha mente Aqui Alguém já fez isso Lavacook Esse item até é bom Galera Na verdade Não é um item ruim Mas justo que ele me vendeu Galera Esse item Parece que ele está Me vendendo cocaína Né? Alguma coisa assim Isso não pareceu muito bom Olivine City Ok gente Não consegui ir pra lugar nenhum Aqui maluco Tá Deixa eu conferir Galera um pouco Eu estou meio perdido Aqui Como vocês podem notar Com certa clareza Que eu não sei Pra onde eu estou Tentando ir Perceba só Eu tentei ir pra cá de novo Esse careca me interrompeu Aliás tem que parar De jogar no escuro Galera esse jogo Eu estou jogando de noite Mas eu tenho que mudar O horário do PC Porque no escuro Um videozinho Ok Dois vídeos é demais Vou aproveitar galera Então que eu vou dar Uma conferida Como eu faço Pra enfrentar o morte E vou mudar também O horário do PC Pra gente conseguir Galera Jogar esse jogo Mais bonito Mais claro né Ok galera Ok Ok Começou a passagem Pra Marrogani aqui A gente viu que amanheceu Durante esse meio tempo E vamos voltar Pra onde a gente estava Galera lá Em Ecrutique Eu li Procurei me informar E a conclusão Foi que eu não comprei Repel Essa primeira conclusão Posso comprar aqui Entre toda essa cidade Acabei de sair Vamos voltar Marrogani pra comprar Repel aqui E além disso Galera Outra Ela não tem Só que tem um cara Vendo Lava Cuki Aqui O maluco Que vende cocaína Vendo Lava Cuki Deixa eu passar pra cá Continuar por aí Tá Vamos lá então Galera Voltar a pé Mesmo a dificuldade Com os pokémons aparecendo Mas Aprendi galera Que tem que dar uma conferida Pela cidade E por certos prédios Específicos ali Que eu não cheguei A ir antes Então talvez com isso O Lizere O Ginásio Acho que o principal E de fato Importa Nós temos A Burned Tower Que é um prédio Que vai ficar ali Eu até lembrava Vagamente dele Não no começo do vídeo Né Durante A continuidade Eu fui me lembrando Que eu estava saindo Da cidade aqui Mas A gente vai até ele Agora Vamos lá Rota 42 Vamos voltar então Agora é Crotique E vamos olhar melhor Primeiro vou comprar Essa Repel Antes que eu esqueça De comprar essa Repel De novo Aí tio Primeiro Repel Aí maluco Tanto tem não Né seu Filha da Ai Cacilda Revive Vamos fazer os revives Aqui agora Fazer 5 Revive é sempre um bom item Então ainda que eu Esteja comprando No momento Vamos dizer Um tanto quanto Cedo né O nosso progresso Aqui Nunca é um item ruim Nunca vou me arrepender Tem um Bill aqui Peraí Eu não cheguei nem a entrar Galera No centro Pokémon Na cidade Quais chances Aqui Que estranho Gente Muito estranho Isso Ok Tá Eu vou nesse local Galera que as minhas Dançam sim Mas que conversa estranha Essa É vovozinha Ok Tá Ok Não é que não é estranho não Acho que é só Minha maldade Galera Ele falou Que se eu ouvi Essas mulheres dançando Ele ia dar uma coisa Depois De vencê-las Eu acho Eu pensei que ele tinha Dito uma taradice Com as mulheres dançando Já tava meio cabreiro Já com esse véi Ô seu véi Desgraçado Bem nojento Mas Não Já tô Galera Que preconceitualizando Um louvor Que talvez seja Até gente boa Vamos lá Shadow Punch Aqui Ok Level 31 Um pra Juliana Boa Juliana Que é aprender Dream Litter Pra fazer um combo Repinosis Aqui né Talvez galera Seja melhor do que o Link Ter esse combozinho aqui É Vamos fazer isso Será que eu vou conseguir Será que eu vou conseguir Galera Será que eu faço Esse meu combo legal No pessoal aí Vamos tentar Numa dessas aí Chega aí querida Chega junto Cai pra dentro Cai pra dentro aí Titia Vamos resolver aí Eu tenho melhores coisas Do que isso né Tenho golpes ghost Ah Tá Vou com os golpes ghost Primeiro Porque o Dream Litter É psíquico Não tem onde eu sei Próximo Chega aí Kimono Girl Tá bom que pelo menos Aqui eu tô indo bem Na batalha Aham Se bem que Mas ele Deixa eu ver Dream Litter Ele é imune né Galera Ah Ele é dark Aqui Então ele não vai Tomar golpe Vamos nightshade Então né Vamos continuar No fantasminha Camarada Vermelho não Ok Isso é bom Se bem que ela pode usar Um item aqui Não seria Surpreendente Isso não foi bom Acho que agora eu tô Se eu não usar um item Logicamente Acho que eu morro aqui É Ok Ele me deu oportunidades Isso aqui Não sei porquê Ih pior que é A Juliana abraçou a oportunidade De algo Tá bom Beleza Vencemos Maravilha A menininha galera Realmente Nos deu a vitória Sinto que essa vitória Não foi tão merecida Mas tudo bem A gente aceita De algum jeito Nós estamos aqui Nesse sentido Vitória merecida Ou não Vamos lá De hipnose Eu quero tentar Meu combo Aqui Não importa o que aconteça Talvez Esse Talvez Se endeteck Mudasse um pouco A hora de figura Porque é um golpe Que já não acerta sempre Mas vamos tentar O nosso combo Aqui Com o endeteck Todo combo Vai ser um tanto Contrajudicado Mas vamos lá Vamos tentar galera É talvez não seja A melhor oportunidade Para tentar esse combo Acordou agora Bicho Que bicho chato Maluco do céu Ok Um turno E crítico agora Caraca Essa aqui Não está facilitando Mas também Não é que ela Esteja fazendo alguma coisa É que ela Simplesmente está Cagando para cacete Ok Quick attack Vou usar também Mas ela vai se recuperar Aqui Esperado Esperado Talvez ter vencido De wing attack Mesmo Primeiro Já esperando Que ela faria isso Tudo bem Deu certo Aqui Falta uma menina Só Mas não quero Me andar nela Quero Não Também não é Nesse sentido Que eu estou Querendo aplicar Aqui Não é isso Gente É isso Vamos lá Enfrentar A última Geisha Ok Ok Ah Juliana Ajuda nós Aí Todo mundo tem Essendo De tech Aqui Juliana Também não me ajuda Juliana Quero fazer uma coisa Legal Aqui Um trabalhozinho Um golpezinho Divertido E ninguém Quer me ajudar Ninguém Ninguém Quer me ajudar Ajuda Ajuda aí Opa Que isso Que isso É um tudo Que o bicho Passa dormindo Tá Vai de novo Vou tentar de novo Quero nem saber Ou não vou conseguir Vamos tentar mais uma vez Tá bom Aí você ganhou Literalmente Parabéns Parabéns Agora estou até complicado Aqui Ele tem vantagem Ok Vamos dar uma mordida ali Bom Não mata em uma só Pelo menos Ok Matamos o bicho Bendito seja Galera caramelo Num nível bom Que ridículo Maluco Vocês viram isso aqui Ou não Só pra Saber que está registrado Em vídeo Isso não foi tão bizarro Mas foi muito chato Que eu tentei Galera Errei hipnose Várias vezes Várias vezes consecutivas Errei hipnose Aí na única Olha Aqui é o surf Não lembrava disso Aí na única vez Que eu fui Ai ai Que eu consegui Depois de dois Três golpes De cada momento Há um homem Velho O cara lá de dentro Tá certo Aí na única vez Que eu consigo Né galera Pegar o hipnose Ele acorda No instante seguinte Ai meu Deus Tá vai Eu vou conseguir Galera aplicar meu combo Vou conseguir Eu juro a vocês Eu vou tentar Morrerei tentando Ok A Rogera Tá lá dentro Melhor o Toru Deixa eu passar Pra cá Tá Vamos enfrentar ele Só Aliás Eu deveria fazer isso Enfrentar ele Eu tenho o Rock Smash já Mas não ensinei a ninguém Eu acho Eu não ensinei a ninguém Mesmo Ensinar tu Nick Meu garoto Tá aqui mesmo Pode quebrar essa pedra Aqui se tu quiser Vou saber Quebrar com que finalidade Que não tem nada Aqui Talvez tem um item Acho que deve ter um item Galera aqui Tem um antídoto Inclusive bloqueando o caminho Nem precisei usar O item Finder Que bom Porque eu não usaria Caso precisasse E vamos Tentar chegar No nosso adversário Ali que talvez Ele libere Galera o ginásio Pra gente Ok Aqui Eu não consigo Andar 3 passos Aqui maluco Me ajuda aí Jugo Deixa eu só Progredir um pouquinho Aqui Mais um Coffin Vários pokémons Venenosos Mas eu já tenho um Dyliana já tá aqui Ok Obrigado Cara Tá Ok Tá bom Eu falo Agora que vai me vencer Seja lá O que precise Tá bom Cara Que tipo de atitude É essa Vamos fazer uma rivalidade Mais amistosa Você viu que ele foi amistoso Com o Dick Na verdade Falou nada demais Não Só foi Uma rivalidade Ali Significativa Mas nada Complicado Vamos tentar Hipnose Ah Meu Esse galera Vai ser o resumo Desse vídeo No Dick Eu entro Na hipnose E nada Dando certo Aí Acertei Hora do combo Não é possível Que o terceiro Pokéball Vai acordar Automaticamente Ok Finalmente A galera Conseguiu Azer Vai Foi muito bom Porque é um golpe Super repetitivo Aqui Aí Uh É tetra É tetra O Brasil Ok Esse é o sentimento Agora Foi difícil Foi um caminho Complicado Mas chegamos Só alcançamos Esse caminho Agora passamos Esse final Ok Com a ajuda De Arceus Que nos abençoou Finalmente Finalmente Aconteceu Vamos lá Carmelo Hora de Tomar mais porrada É Essa hora Agora Hora de Acabar a batalha Chega Chega Tomar porrada Aí é fogo Três vezes Jogo Seguidas Basicamente A confusão Inteira Ok Tá bom Tá bom Se tem uma hora Agora Que é pra tomar Isso É essa hora É essa mentalidade Vamos pensar Positivo Aqui Ok Hipnose Acertei De prima É nóis Garoto Vamos lá Duriu o íter De novo Aplicar Nosso combo Galera Em situações Que ele não É necessariamente Tão bom Mas acaba Galera Que ainda assim É um bom dano Porque é um golpe Forte Vamos comer Os sonhos De todo mundo Ok O que é que Vocês sonharam Hoje Não importa O sonho Já foi comido Deixa eu passar Vamos lá De wing attack Eu queria sonhar Com umas coisas Mais legais Não é que vocês Não sejam ruins Não Mas eles são Meio nada a ver Às vezes Muitas vezes 100% das vezes Praticamente Até quando tem Uma coisa boa No sonho Tem algum nada a ver Que acontece no meio Dificilmente é um sonho 100% legal Bolado Do início ao fim Sempre tem uma coisa Meio blau O que é que está acontecendo Aqui nessas leções Gente Que coisa chata Vamos lá Eu buguei Ah jogou debaixo do buraco É verdade Que eu vou dar uma olhadinha No Suicune Suicune Mas ele não vai me enfrentar Eu não vou capturar Esse bicho Infelizmente Então deixa eu aproveitar Caso o Suicune queira Eu não tenho strength Ainda não Tem? Não Não está na minha lista De blobs Vamos lá Então Sai da frente Aí Hatgate Eu queria enfrentar Os ginásios Ainda hoje Gente Vocês estão Desconfigurando Aqui meus planos Um pouco É aquela ideia Que eu falei pra vocês No início De que eu não queria Que o jogo Fizesse isso comigo Chegasse a ponto Isso aconteceu O que está acontecendo Justamente Tá Suicune agora Fez uma dança ali Ao redor de mim E foi o que aconteceu Acabou Foi uma bela dança Entretanto Parabéns Suicune Muito bonita Sua dança Aqui Pois é Você viu também Não foi Você cavou Esse buraco Foi muito oportuno Para conseguir Arrar o peito E um buraco Bem localizado Inclusive Diga-se de passagem Não foi um buraco Qualquer Foi um buraco Bem pertinho Da saída Certamente Galera O ginásio Foi liberado Agora Temos Que é o ginásio Dos pokémons Fantásticos É esse ginásio Verdade Vocês Têm uns pokémons Que estão Venenosos Também Então meus golpes Meu Dream Eater Se rolar Mas Poxa Vai demorar 500 anos Também Foi aqui Rapaz Foi o meu Galera Foi o meu Não se preocupe Espero que não seja Importante Deixa eu ver Aqui Tô esperando Umas mensagens De alguém Aqui De algumas pessoas Que talvez Seja importante Talvez Tá Não é tão importante Mas não é tão urgente Beleza Maravilha Gasly Na sequência Beleza Belezura O chato Tem que fazer isso Com todo mundo Ok Pelo menos Tá funcionando Ainda bem Que não precisou De muitos turnos Também Eu só preciso De um Se ele ficar Se ele dormir Acabou Na verdade É Vamos lá Então Comba quase automático Hipnoses Ok Nice Nice Dream Eater Tá Os caras Tem pokémon Demais O problema é desse Cara é esse Se eu tivesse Um ou dois Estava valendo Mais cinco Mas cinco Sei lá Quantos malucos tem Exatamente cinco Cinco é exagerado Podia ter dois Aí né Malandra Dois pokémon Mais fortes Era mais legal Do que cinco Mais fracos Pelo menos Pra minha Estratégia Aqui Era bem melhor Ok Vamos lá Que cada batalha São vários turnos Que eu tenho que tomar Na verdade Tecnicamente Só são dois Que eu acerto O Hipnoses Se eu acertar De primeira E o turno Do Dream Eater Mas Na prática Acaba sendo Bem mais do que Dois turnos normais Porque tem todas As animações De sono Tem O tempo que ele jogou Lá pra me avisar Se ele tá dormindo Se tá acordado Então acaba Não sendo Efetivamente Igual a Dois turnos Pro batalha É mais do que isso Como é que faz Isso aqui Tiozão Acho que tem que chegar Na senhorinha Primeiro Aqui Depois eu volto Por aqui Não É aqui Aí depois eu venho Não Não é pra ir na senhora Primeiro Como é que faz isso Gente Ok Tá Consegui na senhora Direto Acho que não é assim Normal desse jogo Mas tudo bem Vamos lá Hipnose Vai ser meio chato Quando Nightshade Não é tão ruim Quando Quando eu começar A tentar bater Galera Que o meu golpe Não consegui Confuso Esse de drible A confusão Talvez fosse melhor Ter tentado isso Que ele tentou Até que eu não tenho O Cursed É demais Vamos lá O Nightshade Agora Juliana Por favor Ah vocês também Hoje tá difícil Hoje tá difícil Ok Vamos lá Vamos lá Vamos simplificar um pouco Né galera Essas batalhas Aqui Desses ginásios Eu não queria simplificar Não Mas o jogo Tá meio brigando Né Muito mais divertido Ali a técnica Mas já que a gente Tá com pressa E já que o jogo Tá nos complicando Vamos ficar Galera Que é uma estratégia Chata E aí A senhora Ok Eu vim aqui Meio de boa Galera Cheguei aqui na frente Pensei que ia cair 200 vezes Parece que não foi o caso Vamos lá De bait Na cara de todo mundo Aqui O Nightshade Caiu em geral Haunter Agora Ok O Nightshade Caiu de novo Nice 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 Ghastly por último Vitória também Tem de boa Suave Level 34 Para a Carmelo Derrotamos a Marta A mãe do super-homem Vamos passar pra cá E do Do nosso querido Batman também Mãe de todo mundo Como é que eu chego No outro careca Aqui Bom a gente já viu Que até aqui É safe Até aqui Não Se eu der a curva Em relação A vovó Não Chegou perto Na verdade Vamos primeiro Recuperar meus pokémons Aqui Agora que eu estou aqui Nemo no genase Não é aqui Liga logo no início Vamos passar pra cá Falar com a enfermeira Joy Estamos aqui Progredindo Progredindo Não do jeito mais divertido Possível Infelizmente Porque minha hipnose Erra sempre O povo Me acerta mais Confusões Que acerta demais Também Então Por causa desse chororô Tudo que eu fiz aqui A gente tem Caraca Como é que eu cheguei Nesse maldito Ora que Filha da mãe Peraí Peraí Eu não consigo chegar Por esse lado Resumidamente Só ver se eu chegar Por aí Eita que velho Como é que eu cheguei Nesse maluco Ah Só pode ser assim Ah Chegamos 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 Aí Que velho azeitado Hein galera Esse É um sabonete molhado De tão liso Vovôzinho ali O cuto No meio dos buracos Tudo Cuidado aí Vovô Pra não escorregar E cair num Desse buraco Qualquer dia Nessa idade É perigoso Deixa eu passar Pra cá E algum Desses Desses passagens Galera Vai estar liberado Pra mim Certo Se eu vim até aqui Talvez esse Já tive o que? Esse não Talvez esse aqui Tá Esse também não Aí eu já errei E andei demais Agora a gente faz Aqui Acho que aqui A reta Tá Ok Minha véia Vamos dar uma curvatura Aqui em ti Aê Foi Vamos lá Galera Enfrentaram o ginásio Como prometido Conseguimos Que bonito Que alegria Que beleza E o morte Galera Tá todo Cool Aqui né Todo Balado Parece Né galera Alguém que Um gótico Que tem dinheiro Vamos lá Então Que não ainda Se rendeu Algum uso De alguma droga Vamos lá Vencer O Gengar Aqui Maravilha 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 Raunter Na sequência Por enquanto Galera Eu tô Muito Confiante Aqui Que vai ser Bem tranquilo Ok Mais um Raunter Acabou né É isso É isso galera Que bonito Que alegria Que beleza Possivelmente Foi o ginásio Mais fácil De todos Até agora Ok Maravilha Maravilha Derrotamos A galera A insígnia Aqui Do Fog A insígnia Da Névoa E conseguimos A TM 30 E Shadow Ball Como TM Vamos voltar Rapidão Pra voltar Galera Esse ginásio É muito bom Talvez Seja um dos melhores E é isso Episódio Um pouquinho Galera Mais comprido Do que o normal Perdão por isso Mas eu queria Galera Comprei esse ginásio Hoje Né Prometeu Comprei Galera Gato Comeu Mas Vou deixar Agradeço Se inscrever No canal Clicar na sinetinha Do processo Descrição Redes sociais E é isso Se inscreva Clicar na sinetinha Blau Blau Abraço E fui